Olá, eu sou o professor José de Assis e nesta aula eu vou demonstrar de forma prática como é feita a hospedagem de uma aplicação Java para web. O Java é muito popular e muito usado no mercado corporativo. Esta aula contempla duas playlists do canal, a playlist Curso Linux Stonecat Server Level 1, onde o objetivo é implementar de forma simples e prática um servidor Java com Tomcat no Linux. E esta outra playlist, Curso Java Web Level 1, onde o principal objetivo é aprender as tecnologias usadas no desenvolvimento Java para web, desenvolvendo passo a passo um projeto de uma agenda de contatos. Nesta aula eu vou hospedar o projeto da agenda de contatos que a gente desenvolveu na playlist Java Web Level 1, no servidor Tomcat que a gente montou na playlist Linux Tomcat Server. Um servidor Java para web normalmente é um servidor Linux em um VPS Server ou Cloud Server. E uma aplicação Java usa diversos arquivos, classes, bibliotecas, além do banco de dados, que é independente da aplicação. Vou iniciar migrando o banco de dados para o servidor Linux Tomcat. Vamos lá! Temos aqui virtualizado o servidor Linux Tomcat. Eu vou abrir a ferramenta Workbench e na ferramenta Workbench eu tenho duas conexões. A conexão localhost que se conecta localmente ao MySQL que está instalado no Windows. A gente usou essa conexão para o desenvolvimento do projeto. E eu tenho esta conexão Tomcat que é usada para acessar o banco de dados que está no servidor Linux. Estas conexões foram criadas nas duas playlists. Eu vou começar acessando localmente o MySQL. Vou autenticar com o meu usuário root. E eu vou fazer um dump deste banco de dados para poder importar ao servidor Linux Tomcat. Para fazer um dump, eu vou selecionar aqui do lado a aba Administração e aqui em cima a opção Data Export. Vou selecionar o banco de dados DB Agenda. Aqui vou selecionar apenas a estrutura, ou seja, as tabelas do banco de dados. Aqui em cima vou clicar neste ícone para esconder a saída Output. E vou clicar neste botão Start Export. O dump foi finalizado com sucesso. A gente observa aqui que ele armazenou esse dump em documentos dentro da pastinha Dumps. Aqui em cima eu vou finalizar a conexão com o banco de dados local. E vou usar a ferramenta Workbench para acessar o servidor Linux Tomcat. Percebam aqui que o usuário é DBA, a senha DBA, arroba 123456. Este usuário e esta senha foram definidos nas aulas da playlist. Vou clicar em OK. Vou marcar este ícone para exibir a saída. E vou digitar aqui o comando Show Databases. Ponto e vírgula no final, combinação de teclas, CTRL ENTER. Não tenho nenhum banco de dados criado neste servidor. O primeiro passo então é criar o banco de dados neste servidor Linux Tomcat. Vamos lá. Para criar o banco de dados eu vou usar o comando Create Database DB Agenda. Ponto e vírgula no final. Estou criando o banco de dados com o mesmo nome do meu projeto. Combinação de teclas, CTRL ENTER. Mais uma vez selecionar a linha 1, CTRL ENTER. O banco de dados DB Agenda foi criado. Vou fechar aqui o resultado. ENTER. Vou digitar o comando Use DB Agenda. Ponto e vírgula. Combinação de teclas, CTRL ENTER. Esse comando seleciona o banco de dados que eu quero trabalhar. Lembrando que em um servidor de banco de dados a gente pode ter vários bancos. Vou digitar o comando Show Tables. Ponto e vírgula no final. Combinação de teclas, CTRL ENTER. Percebam que não existe nenhuma tabela neste banco de dados. O próximo passo é importar a estrutura da tabela do projeto da Agenda de Contatos. Para fazer a importação, aqui do lado esquerdo na aba Administração, eu vou escolher esta opção. Data Import. Aqui na importação, eu vou clicar nesses três pontinhos e selecionar em Documentos, dentro da pasta Dumps, esta pastinha com o último dump realizado. Ok. Percebo agora que ele pré-selecionou o banco de dados DB Agenda. Vou clicar aqui em cima neste ícone para liberar aqui embaixo este botão que vai iniciar a importação deste dump aqui para o banco de dados do servidor Linux. Vamos lá. Dump finalizado. Vou retornar aqui a Query. Mais uma vez habilitar a saída. Mais uma vez aqui selecionando a linha 4. Combinação de teclas, CTRL ENTER. Temos agora a tabela de contatos. Vou clicar aqui em Esquemas. Vou aqui em cima Atualizar. DB Agenda. Tabela de Contatos. Mais um comando aqui. Describe. O nome da tabela, contatos. Ponto e vírgula no final. Combinação de teclas, CTRL ENTER. A gente enxerga aqui a estrutura da tabela de contatos. Uma observação importante com relação a este banco de dados. A agenda de contatos, que é a aplicação Java para a web, ela precisa ser configurada para acessar o banco de dados neste servidor Tomcat. Então, eu preciso saber aqui qual que é o IP deste servidor, a porta, o nome do banco de dados e também a questão da autenticação. Ou seja, usuário e senha que podem acessar este banco. Nas playlists que a gente desenvolveu, eu usei o IP 192.16802 com a porta padrão do MySQL 3306 no meu servidor Linux. O nome do banco de dados é DB Agenda. O usuário que pode acessar este banco de dados no servidor Linux Tomcat se chama DBA. E a senha que eu usei é DBA com D maiúsculo, arroba 123456. Se você usou outro IP, outro nome do banco, outro usuário, outra senha, não tem problema. O importante é que você anote essas informações para a gente configurar no Eclipse os parâmetros de conexão com o banco de dados. Concluímos, então, a migração do servidor de banco de dados local para o servidor Linux Tomcat. O próximo passo é configurar estes parâmetros de conexão no Java. No Eclipse, estes parâmetros de conexão estão na classe DAO. Vou selecionar a classe DAO. O driver é o mesmo. Uma observação importante é a versão do banco de dados local ser compatível com a versão de banco de dados do servidor, tanto localmente quanto no servidor Linux estou usando a mesma versão do banco de dados MySQL. Na URL, eu vou modificar o IP 127.0.0.1 para 192.168.0.2. A porta padrão é a mesma. O nome do banco é DB Agenda. Com relação ao usuário, agora eu vou substituir o usuário root pelo usuário DBA. E a senha que eu usei localmente e também no servidor Linux Tomcat é DBA com D maiúsculo arroba 123456. Atenção! Estes dados se referem ao meu cenário. Se você tiver um IP diferente, um usuário diferente, uma senha diferente, você faz as alterações aqui nos parâmetros da classe DAO. O próximo passo é gerar um arquivo do tipo OR, que é um pacote que contém todos os componentes do projeto Java. Esse pacote OR é semelhante ao arquivo .jar, que é um arquivo executável Java, porém ele é executado no servidor Linux Tomcat. Para gerar o arquivo .jar no Eclipse, você seleciona o projeto com o botão direito do mouse, clica aqui em Export, expande esta pastinha web e dentro desta pastinha web você seleciona o OR File. Próximo, nome do projeto agenda, destino documentos, eu tenho aqui nos meus documentos uma pastinha chamada projetos, dentro desta pastinha tem uma pasta chamada agenda, vou exportar este arquivo para dentro desta pastinha. Salvar. Finish, a exportação foi concluída, vamos na pastinha documentos, projetos, agenda, temos aqui o arquivo agenda.war. E para finalizar, nós vamos fazer a importação deste arquivo agenda.war para o servidor Linux Tomcat. Vou fechar aqui o Eclipse. Eu tenho aqui o servidor Tomcat, a gente acessa este servidor pelo IP 192.16802, temos aqui a página de teste. Ao final aqui, eu vou digitar barra manager, barra html, vou autenticar aqui com o usuário admin e a senha admin. Esse usuário e esta senha foram criados na playlist Linux Tomcat server, fazer login. E nós temos uma ferramenta gráfica para poder gerenciar o servidor Apache Tomcat. Rolando aqui para baixo, eu tenho esta opção, war file to deploy, eu vou clicar aqui neste botão para escolher o arquivo, documentos, projetos, agenda, vou selecionar o arquivo agenda.war. Está aqui, agenda.war. E quando eu clicar neste botão deploy, o servidor Tomcat vai extrair e executar este aplicativo da agenda. Vou então clicar neste botão. Olha que legal, a gente percebe agora, aqui em aplicações, que ele criou uma aplicação de nome agenda. Eu vou aqui abrir outra aba, vou digitar o ip 192.1802, ele abre a página de testes, porém agora se eu digitar barra agenda e pressionar o enter, ele abre o arquivo index.html, que é o arquivo que a gente configurou como principal para executar a agenda de contatos. Vou clicar no botão acessar, temos aqui a agenda de contatos, não existe nenhum contato cadastrado, a gente fez o dump somente da estrutura do banco de dados, eu não fiz o dump também com os contatos que já estavam cadastrados. Vou criar aqui um novo contato, José de Assis, telefone, zé arroba e-mail.com, adicionar, novo contato adicionado. Mais um aqui, kelly cristina, kelly arroba e-mail.com, adicionar, mais um contato cadastrado. Vamos tentar editar, José de Assis, filho, salvar, vamos gerar um relatório para ver se a biblioteca do PDF está funcionando, contatos PDF, ok, vamos excluir um contato. Perfeito, a aplicação agenda de contatos foi implementada com sucesso no servidor Linux Tomcat. Conforme estudamos na playlist, é possível associar um domínio a este IP. A gente fez isso nesse servidor, criando aqui o domínio fictício aplicativo 1.com, ele carrega um aplicativo, e criando aqui também o domínio aplicativo 2.com. Eu poderia também criar o domínio agenda.com, por exemplo. Adicionando a esta agenda de contatos, da mesma forma que a gente fez com o aplicativo 1 e o aplicativo 2. Embora esse servidor, ele seja virtualizado, o raciocínio é exatamente o mesmo se você contratar um serviço de VPS ou Cloud Server. Finalizamos aqui então a hospedagem de um projeto Java para o web em um servidor Linux com Tomcat. Desejo a todos muito sucesso!